E aí galera, aqui é cada um com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver um vídeo que recentemente eu voltei a fazer Hero League, eu tinha dado um tempo que eu estava estudando outras coisas E eu voltei a fazer, e aí a gente estava fazendo draft e aí eu queria muito jogar com o Genji, eu falei, gente eu quero muito jogar com o Genji, o pessoal falou, não, mas a gente acabou com um time meio estranho Aí, mas mesmo assim a gente conversou bastante no draft, que quem me conhece sabe que eu converso bastante no draft e eu acabei de ver que está meio estranho aqui E o outro time está bem, vamos começar padrão, se não me engano eram dois tanques, um healer e dois DPS, ah não, era um DPS e o Merc, tinha o Merc Mas vejam, o jogo foi legal, o jogo foi interessante, as pessoas acabaram que eventualmente, não sei se estavam me seguindo ou a gente estava coordenado Mas foi legal, então vejam, e eu queria muito mostrar um jogo de Hero League do Genji, porque eu sei que mostrar de que é que é uma coisa Mas em Hero League, querendo ou não, as pessoas levam um pouco mais a sério, ok? É isso, não se esqueçam aqui embaixo de se inscrever no canal, até a próxima, valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau O que é isso? 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 O que é isso?